E aí, feijões, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Critters of Sonaya. Dessa vez temos aqui a criatura nova que lançou sexta-feira. Que é aquela espécie que parece um sapo venenoso, que eu esqueci o nome. Mas, eu tentei aqui fazer skin do personagem aqui de um visual novel furry, que também é dessa mesma espécie. E eu só tive que fazer umas pequenas mudanças, porque ele tava basicamente idêntico. Enfim, vamos começar com os status dele. O nome dele é Goblin, vida máxima 1100, estamina 150, velocidade 20, dano 50. Não dá sangramento, deixa eu só confirmar aqui se ele dá veneno. Então galera, ele não dá veneno, o que é estranho, porque a espécie que ele foi inspirada na coloração, pelo menos, é venenosa. Tem um divisão noturna, é um taerum e é herbívoro. E os machos tem aqui essa barbichezinha aqui no queixo. Enfim, agora como vocês já estão vendo, ele tá fazendo uma animação ídolo, que é parada. Achei muito fofo. Agora vamos andar. Moço, como é que tu não cai? Como é que tu não anda com as quatro patas? Enfim, pra correr pelo menos. Caraca, como é que ele não cai, mano? Ele corre assim, com um peso todo pra frente assim. Enfim, sentado. Olha que bonitinho, essa coisa fofa. Nha. Ah, muito amorzinho, cara. Agora deitado. Ameaça. Submissão. Ai, que fofinho. Parece que ele tá com vergonha. Mano, meus parabéns pra quem fez essa animação, essa criatura em si, mano. Meu novo bebê. Pose da lama. Ih, tá ficando noite, mano. Bom, já que tá ficando noite, vamos então fazer já o... Os sons e os chamados. Esse aqui é o 1. Ah, não combina com essa coisinha fofa fazer esse som todo, mas tudo bem. Esse aqui é o 2. O 3. E o 4. Continuando, vamos agora mostrar aqui a animação de comer. Que amorzinho, véi. E agora vamos lá tomar água. Enquanto isso, vamos planar, porque ele plana. Deixa eu tentar ir mais pra cá, pra fora d'água. Aí, ó. Perfeito. Olha que amorzinho. Bom. Ah, é. Na água também. Tá, então temos aquele nadando. Andando rápido. Parado na água. E animação de ataque. Nham. Acho que de animações deu, né? Bom, então vamos para habilidades. Ele tem bafo de água. Que é aquele bafo que... Ele pode dar a visão embaçada. Ele dá 1,2 de dano por segundo. E ele pode também roubar a vida. Roubar a energia, roubar a vida. Não sei se... Não sei se a energia que tá na wiki conta como vida. Ou se conta como... Mano, que tradução mais... Mais merda, mano. Em vez de ter traduzido o Thirst, tá traduzido o First. Enfim. Em relação agora a outra habilidade que ele tem. Ele tem a mesma do Soshui. E do Keiruku. Ó. Ficou meio esquisito. Deixa eu ir num local mais legal de segurar. Aqui, ó. Mais plano. Aí, ó. Toe beans. Aí dá para você descansar. Estamina. E continuar voando. Ou... Preparar um ataque. Fazer uma emboscada. Estrategista, maluco. Achei bem incrível. Anyways. Esse aqui que foi o vídeo do Showcase do Gobli. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê esse like e se inscreva se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.